Azulão fala grossa, voltando, primeira puxada da temporada, Azulão que vem da muda de pena, desde janeiro, graças a Deus aí vamos puxar o passarinho hoje, fé em Deus. Vamos tentar a fortuna dessa camisa para parar aqui, meu Deus, eu tenho mente, ele está na noite do bichinho, o bichinho, o bichinho, o bichinho. Eu tenho uma saudzinha aqui, meu Deus. Obrigado.